Teremos agora a apresentação do Índice Anel de Satisfação do Consumidor, IASC 2013, que será realizada pelo Superintendente de Regulação dos Serviços Comerciais da ANEL, Sr. Marcos Bragato. Bom dia a todos, bom dia a todas. É uma satisfação chegarmos ao término de mais uma pesquisa. A pesquisa do IASC, para nós, ela se inicia em janeiro, para conseguirmos terminá-la em dezembro. É um processo longo, que começa desde a licitação, passando pelo processo de licitação, então vem contratação, campo, cheque e depois conclusão. Então, é muito bom que nós possamos chegar a termo de mais uma pesquisa e hoje trazer esse resultado, então, a todos. Então, o nosso objetivo aqui é trazer um pouco de como funciona essa metodologia antes de conhecermos os resultados. Para que ela serve, como que nós podemos nos utilizar dessa ferramenta para extrair dela ao máximo, como foi dito pelo Dr. Romeu, de informações que realmente venham a ajudar a gestão da empresa na melhoria da satisfação dos seus consumidores. Então, o objetivo dessa pesquisa é avaliar, a partir da percepção do consumidor, o grau de satisfação com os serviços prestados pelas concessionárias. Então, a gente fala, é o prêmio da ANEL, mas, na verdade, é o prêmio do consumidor. É o consumidor que colocou aqui, que expressou a sua opinião a respeito dos serviços que ele recebe. Então, essa pesquisa, ela tem uma amostra de 19.470 questionários. Esses questionários são distribuídos, é a quantidade de questionários por empresa, conforme o porte, o mercado dessa empresa. Então, concessionárias que têm mercado de até 30 mil unidades consumidoras residenciais, então, são aplicados 200 questionários. Acima de 30 mil e até 400 mil unidades consumidoras, são 250 questionários. De acima de 400 mil até 1 milhão, 320, e acima de 1 milhão de unidades consumidoras, são 450 questionários. Nós fazemos, todos os anos, um sorteio dos municípios que serão alvo, então, dessa pesquisa, objeto da pesquisa. Esse sorteio foi realizado no dia 6 de junho de 2013, onde sorteamos 475 municípios, distribuídos pelas 63 concessionárias de distribuição. E o foco são os consumidores residenciais. As capitais estaduais não participam do sorteio, necessariamente elas participam da pesquisa, assim como os municípios, sede das concessionárias que não atendem as capitais estaduais. E também algumas empresas, pela sua característica, pelo seu tamanho geográfico, são... nós, então, acatamos a divisão geoadministrativa das empresas e fazemos um sorteio para que a gente tenha uma representatividade de todas as regiões dessa área de concessão. O período da pesquisa, ela se realizou de 13 de julho a 27 de setembro de 2013. Esse foi o período do campo. E o campo foi desenvolvido pela empresa Praxian, Business and Marketing Specialists de São Paulo. Nós temos aqui a doutora Karen, representando, então, o Instituto Praxian, que realizou esse trabalho de coleta complexo, não é, Karen? O Brasil tem muitas características específicas. Então, ir, por exemplo, ao interior de estados como Rio de Janeiro e São Paulo é uma coisa. Agora, ir ao interior do Acre, do Amazonas, já é uma logística bastante diferente e o Instituto tem esse desafio, então, na realização dessa pesquisa. Os itens de avaliação que são apurados na pesquisa são cinco. Então, nós temos aqui a qualidade percebida, que é o principal, é aquele que tem a maior influência sobre o resultado da satisfação. Então, a qualidade percebida, ela tem três enfoques, que é informação ao cliente, acesso à empresa e confiabilidade. Esses três sub-itens se subdividem, daqui a pouco nós vamos detalhar um pouco mais, porque esse é o coração de toda essa engrenagem que nós vamos ver aqui na metodologia. Um outro item avaliado é a percepção do consumidor com relação ao valor. Então, o valor que ele paga, a tarifa que ele paga de energia elétrica, em relação aos benefícios trazidos pela energia elétrica, o valor que ele paga em relação ao fornecimento, a qualidade do fornecimento dessa energia, e o preço que ele paga em relação à qualidade do atendimento, da prestação do atendimento, ali no posto de atendimento presencial, ou no call center, como que ele avalia essa relação. Um outro item que a gente avalia é a fidelidade. Embora os consumidores residenciais sejam cativos, como nós dizemos, ele não tem a liberdade de escolher de que empresa ele vai comprar a sua energia, mas, de qualquer forma, compõe o modelo, e todos os anos nós apuramos qual o grau de fidelidade em relação a essa possibilidade. Se ele pudesse trocar de empresa, qual seria a sua reação? O outro item é a confiança. Então, é apurado ali a confiança geral, a preocupação da empresa com o cliente, a questão da competência na solução dos problemas, e também a confiança nas informações que esse consumidor recebe da distribuidora. E aqui nós temos o outro item, que é a satisfação, que é dividida em três itens. A satisfação global, a desconformidade em relação à prestação do serviço, e a distância do ideal, o quanto ele entende que aquela empresa está distante do que para ele seria um serviço ideal. Mas o mais importante dessa metodologia, justamente, é que todos esses itens se conversam. Então, são estabelecidos pesos de relação entre cada um deles, de forma que, se eu mexer alguma coisa lá na qualidade percebida, na informação ao cliente, eu tenho como saber qual vai ser o efeito disso na satisfação do consumidor. Então, aqui a satisfação. Esse item satisfação, ele é extraído de três questões feitas no questionário. Então, são as questões de número 15, 17 e 23. A 15 é logo no início do questionário. A 17, embora o número seja próximo, mas existem todos os itens de avaliação da qualidade na questão 16. Então, quando chega na questão 17, o consumidor já fez uma grande reflexão sobre os serviços prestados pela distribuidora. E depois, na 23. Então, são questões distribuídas de forma estratégica no questionário e, dessas três questões, extraímos a nota da satisfação. A qualidade percebida, a gente vai adentrar um pouco mais, ela trata, então, da informação ao cliente. Quais são os itens que nós avaliamos nesse item, informação ao cliente? São esses aqui. Então, esclarecimento sobre seus direitos e deveres, informação, orientação sobre os riscos associados ao uso da energia. Também é utilizada a questão sobre o detalhamento das contas, como que ele vê a fatura de energia que ele recebe. São questões voltadas também para a explicação sobre o uso adequado da energia, o uso racional. Outra questão, atendimento igualitário. A distribuidora presta um serviço igualitário ou o consumidor sente, por vezes, uma certa discriminação, algo do tipo. E também, a questão da segurança no valor cobrado. Então, se ele sente segurança naquilo, naquele valor que vem todo mês na sua fatura de energia. O outro item da qualidade é o acesso à empresa. Então, nesse item, são avaliados os seguintes aspectos. A facilidade que ele tem para entrar em contato com a empresa. Se as respostas são rápidas às suas solicitações. A pontualidade na prestação do serviço. Se a distribuidora cumpre com os prazos que ela coloca para o consumidor ou prazos que são regulamentares. A cordialidade no atendimento. E a facilidade de acesso aos postos de recebimento de conta. Então, aos postos, na verdade, de pagamento dessa fatura. E o outro item da qualidade é a questão da confiabilidade. Que traz os seguintes itens. Fornecimento de energia sem interrupção. Como que ele percebe isso? Falta ou não falta? Qual que é a percepção dele sobre a interrupção da energia? O segundo item. Fornecimento de energia sem variação na tensão. Qual é a qualidade da energia que ele recebe? Avisos antecipados sobre o corte de energia. Quando há falta de pagamento. Então, ele, quando fica inadimplente, ele recebe sempre o aviso com a devida antecedência. Confiabilidade das soluções dadas. Aquilo que a distribuidora deu como solução. É aquilo mesmo. Ele confia naquela resolução, naquela solução. A questão da rapidez na volta da energia quando há interrupção. Então, como que ele percebe isso? É um atendimento ágil? É um atendimento demorado? E o outro item são os avisos antecipados sobre o desligamento da energia em casos de manutenção na rede. Então, também a resolução estabelece que o consumidor deve ser avisado com antecedência. Então, é perguntar ao consumidor como ele percebe essa questão. Aqui já são as notas, então, da pesquisa desse ano com relação a cada item avaliado. Aqui as relações, os pesos dessas relações. E aqui, então, é a nota do IASC Brasil para 2013. Então, o resultado foi 60,41. Numa escala de 0 a 100, entre 60 e 80 é considerado bom. Mas é um bom muito próximo do início da escala. Então, demonstra que há um bom espaço para que haja melhorias, para que haja avanços. Isso segundo a percepção do consumidor. Então, isso é sempre importante a gente frisar aqui com relação a isso. Inclusive, a gente percebe que a avaliação que ele fez da qualidade é maior do que a da satisfação. O que significa isso? Existe uma relação grande aqui entre os dois itens. Significa que, como o Dr. Romeu colocou, existem variáveis outras que podem interferir nessa resposta do consumidor. Lembrar que essa pesquisa foi feita, inclusive, durante o período das manifestações. Tudo isso pode, sim, alterar o humor do consumidor. Embora a pesquisa tenha um questionário bastante dirigido, bastante específico. Mas a gente percebe, sim, que a qualidade teve uma nota maior do que a própria satisfação. Ou seja, havia, sim, uma dissonância aqui entre percepção da qualidade e a satisfação do consumidor naquele momento. Com relação a todas essas relações entre os itens de avaliação, Nós trouxemos aqui um simulador para mostrar como, então, que essa pesquisa pode e deve ser utilizada com proveito pelas empresas e também é utilizada por nós aqui na ANEL. Então, nós temos aqui a qualidade percebida. É o item de maior influência sobre a satisfação. O valor, ele tem um pequeno impacto sobre a satisfação. O impacto maior vem da qualidade que o consumidor percebe. E aqui, então, são os itens da qualidade que nós citamos agora há pouco, com as suas notas, os seus pesos, de forma que esse modelo permite, por exemplo, se eu investir aqui na explicação sobre o uso adequado da energia. Imagine que eu invista nesse item e consiga aumentar 5 pontos na satisfação do consumidor com relação a esse assunto. Ele vai me trazer qual o impacto que eu tenho nesse item de avaliação. Então, aqui o antes e o depois. A qualidade percebida vai para 70,93 e isso traria um impacto de 1,93 na satisfação. A cada percentual que eu tenho de aumento na qualidade, eu aumento 0,53 na satisfação. Então, esse é o grande uso que a gente tem dessa ferramenta. E aí eu posso, então, explorar todos os itens aqui da qualidade. Por exemplo, fornecimento de energia sem interrupção. Se eu fizer um trabalho sobre esse item específico, também aumentar aqui 5 pontos na avaliação do consumidor. Isso vai ter um reflexo nesse item. A qualidade percebida sobe mais um pouco, 73 e 78. E a satisfação vai para 64,01. Então, isso daqui está com os dados, esse gráfico está com os dados da pesquisa do país todo. Mas é possível alimentar aqui esse gráfico com os dados de cada empresa. Empresa por empresa analisando o seu resultado específico. E então poder avaliar aonde que o consumidor está mais ou menos satisfeito com os serviços prestados pela distribuidora. Voltando, então, aqui à apresentação. Então, essa aplicação tem o objetivo de avaliar os serviços prestados, a partir da percepção. Possibilita uma análise comparativa entre concessionárias. Concessionárias que tenham características também próximas. Então, é possível fazer esse comparativo. E para nós da ANEL, então, também nos ajuda a subsidiar ações de regulação e fiscalização, identificando na pesquisa itens que estejam ruins ou itens que estejam necessitando de melhoria, de aprimoramento. Para os consumidores, é uma oportunidade de participar efetivamente desse processo de melhoria dos serviços. Sempre quando a gente vai à campo acompanhar essa pesquisa, os consumidores sempre perguntam, mas vocês não vão fazer também da água, do telefone? Porque geralmente são serviços que têm um grau de satisfação menor do que o da energia elétrica. Então, eles esperam avidamente por essas pesquisas, mas nem todas as empresas ou setores fazem esse tipo de abordagem direta junto ao consumidor. E é um exercício da cidadania, ele participando efetivamente desse processo de melhoria. E para as concessionárias, a oportunidade de demorar os processos na busca da satisfação do consumidor. Por vezes, a distribuidora pode até estar fazendo um bom trabalho, mas às vezes não se comunica bem, não ouve o que o consumidor tem a dizer. Então, muitas vezes, apesar de estar com índices técnicos bons, pode estar, sim, com algum ruído na nota, na questão da satisfação do consumidor. Então, é uma oportunidade de aproximar mais realmente do consumidor e ouvi-lo para atendê-lo cada vez melhor e com melhores serviços. Aqui, então, é o histórico dos últimos 10 anos. Nós temos aqui 60,41. muito próxima do resultado do ano passado. Então, nós temos uma pequena variação, mas uma pequena variação decrescente. E aqui nós temos também mais dois índices que utilizam dessa mesma metodologia. Essa metodologia é utilizada no mercado americano para todos os segmentos da economia, inclusive no de utilities, que envolve, então, as empresas de energia elétrica. E lá, então, no setor de utilities, a nota de satisfação do consumidor americano, em 2013, é de 77,4. E aqui, no Reino Unido, também utiliza a mesma metodologia, a satisfação do consumidor é de 68 pontos. Então, a metodologia também permite que nós comparemos a satisfação do nosso consumidor com a satisfação dos consumidores em outras localidades do mundo que utilizam essa mesma metodologia. Bem, esses eram os itens que nós gostaríamos de apresentar aos senhores. E agora, então, eu passo a palavra para a sequência aqui do evento. Obrigado. Antes de passar a palavra, eu gostaria de fazer um registro aqui. Eu gostaria de agradecer de público por toda a equipe da SRC, não só da SRC, como também da SCR, de todos que estão envolvidos aqui com o evento. É um trabalho realmente árduo, principalmente nessa fase final. Então, eu gostaria de fazer uma menção especial a todos esses colaboradores que tornaram possível, então, chegarmos a esse resultado e essa festa, por que não dizer, no dia de hoje. Obrigado a todos. Obrigado.